Vem comigo, aqui no Teatro Pimpom, Teatro de Palhaçaria Pimpom, você vai conhecer como é que se faz o Balancer. Vem conhecer o cenário antes do programa começar, porque daqui a pouco você pilota de um jeito que você não vai conseguir entrar. Aqui que está se preparando o programa de hoje. Senhores passageiros do sistema Globo Excélsior, nós temos o prazer de recebê-los a bordo da aeronave Balancer 780. Recomendamos o mesmo que a tripulação do Jumbo Aquele recomenda. Aperte os cintos, os que ainda tiverem furo no cinto. A aeromoça que ri e diz sim para todo mundo é Lucimara Parise. Não, não, me larga, que me abra o sofá? Fala baixo, senão minha avó ouve. Quem torna alegre a sua viagem é o soloplasta mais aéreo do Balancer. Johnny Black, 12 anos. A cadeira é engarrafado em tonéis e carvalho. Quem inventou esse Balancer? Esse Balancer foi inventado pelo Osmar Santos e pelo Exx Catamarca. No início ele estava pensando em fazer um programa só de esporte, o Mais Esporte e também variedade. Mas com o tempo houve uma certa transformação da estrutura do programa, que teve o Joalim Soares apresentando, o Paulinho Matiçoas produzindo. E com o tempo ele passou a ser meio a meio, metade variedade e metade esporte, né? Com a participação de todos os esportes do Osmar. E hoje ele é 80% de variedades e 20% de esporte, é isso? Não, acho que não chega a isso, Lucimara. 60% a 40% não. Por quê? Esporte, 40% e 60% variedades. Variedades que eu falo é teatro, cinema, circo, aqui tem um projeto de moda. Tudo, bebê. É um som de mímica no rádio, vamos expressar. É, é, é. O político, é um som de sério também, de vez em quando. Como o país, de vez em quando, qualquer coisa séria. Agora, sem o Joãozinho na vida, esse programa não sai, né, Lucimara? Eu acho ele quase substituível. Eu também acho. É. Agora, vem cá, vem comigo que você vai conhecer os bastidores aqui do... O balancê, um programa que não tem nada bem. E a reprise da 1 às 3 da madrugada, você ouve de novo o balancê. Sinto muito, mas você é obrigado a ouvir de novo. Por isso é que o povo anda dizendo, de noido, de ria, o balancê é a mesma alegria. Você sabe o balancê é uma porcaria, não é não, ainda. E atenção, agora, o balancê tem um cheque. Manchete. Esse aqui é uma linha, duas, três, quatro. É, e é opcional. Não, eu posso colocar um microfone, vou colocar uma guitarra direta, etc, assim. Tá, meu? Depois a gente vai conhecer melhor o Johnny Black, tá? Vamos lá, vamos lá ver a continuação do programa. É claro que seria um nome, porque trabalho pro povo. Você toda hora me vê em televisão, toda hora você me vê em rádio. E não existe nada de rádio nisso. Tá muito bem, já falou bastante, governador Montoro. Não tem importância. E o deputado Malucci? Eu queria primeiro abraçar o povo que está me sentando aqui. Vai abraçar um por um, já falou demais. Muito obrigado, povo. Vou dar uma merenda escolar pra cada um. O quartinho de Moraes mandou o senhor falar curto e grosso. Exato, vou falar sobre o projeto da Laranja, por exemplo. E depois o senhor vai botar. Vai botar, sim, no ano que vem. Em 15 de novembro. E o deputado Malucci, será que ele vai ser candidato ou não? É claro, o povo de minha terra. Eu gostaria de ter um pouco mais de paciência. Eu não tenho condições de falar, estou afônico, porque estou trabalhando. Mandei flores agora pra Nigéria. Quanto vocês pensam que custa isso? Flores pra Nigéria. Não é brincadeira. O nosso trabalho é um trabalho sério. É um trabalho consistente, coerente, com épocas passadas. Eu quero abraçar o povo de minha terra. Está com a mesa. É isso. O deputado está com a massa. E o Reinaldo de Barros? Eu quero dizer o seguinte. Esse homem me roubou a secretaria. Me tirou da prefeitura. Me tirou um ano de mamata. Mas o Lula está cansado dessa discussão, né, Lula? Mais uma vez, eu fico emocionado, de raiva. Porque eu saí do São Bernardo do Campo, fiz um serão essa noite, pra participar mais cedo desse combate político. Inclusive, trouxe aqui minha... Vou pra Ilha de Granada agora fazer uma conferência. E estou preocupado, porque eu já saio nervoso aqui. O Reinaldo de Barros só prometeu. Ele só prometeu o quê? Prometeu um fuscão pra cada um, se eles são brasileiros. Também não pagou. Aliás, é uma luz. Eu não prometei nada. Prometeu um fusca pra cada um. Você gastou 10 mil dólares de flores. Estamos aí com Reinaldo de Barros, Maluf e Lula. Tá bom demais, hein? Vamos chamar Marta Suplício. Tá sempre atenta, né, Marta Suplício? Da TV Mulher, para o nosso balancê, a sexóloga Marta Suplício. Marta, o que você acha dessa música Goss? Uma abertura de gostosa. Quer dizer, pra você, é o seguinte, Falsinho. Primeiro lugar. Esse negócio, pra gente ficar assim, falando gostosa, mas não vendo o objeto na frente, é uma coisa muito difícil. Você sabe disso, né? Acho que sexo, sexologar, essas coisas... Mas ninguém falou de sexo, eu falei da música. Sim, sim, Falsinho. Mas você falou de gostosa, certo? Tudo que é gostoso, você fica papá. Ah. Porque você sente, você sabe aquilo aqui real, aquela coisa gostosíssima. Mas eu fico com ele mesmo. Agora, você foi ver o filme A Próxima Vítima. Você vai falar, vai lá, escrever sobre o Goulart de Andrade como terapia sexual no seu próximo livro, Marta? Olha, o Goulart de Andrade é uma pessoa assim que você... Bom, tipo do Goulart, deixa eu dizer, seria assim... Descreve pro ouvinte da Rádio Excelsior, vai. O Goulart, assim, é uma pessoa assim... Tem tudo que você possa imaginar, certo? É louco, é. Tem tudo. E o horário, assim, pra sexologar com o Goulart, assim... Qual? O horário ótimo, 23 horas. Esse aqui é o Fausto Silva, dispensa apresentações, né? Esse aqui é o Tata Alexandre, desde o começo do Balancê. Bom, desde o início, desde o... Claro. Desde o início. Desde o início. Desde o primeiro programa, eu tô aqui com o pessoal aí, trabalhando. E esse é o Escova, e também, desde o início do Balancê. Exatamente. Espero que você tenha gostado, é uma loucura aí hoje, mas tudo bem. Essa era a nossa reportagem especial, esse sábado. Para os amigos do Balancê, como de hoje e de sempre... O menor programa de rádio, na minha opinião, que tem no país, o Balancê. ...do Balancê, com a grande orquestra de Johnny Black, Lights, a mesma dor de cabeça com a maior quantidade... João Paulo! João Paulo! João Paulo! Voltei pra você, vivendo o desejo, o prazer, de voar sobre o mundo, sentindo tudo aquilo, só você. E aí